Saudações a todos. Meu nome é Cida Prinholato, sou voluntária da Casa Espírita Edgar Armand. Agradeço a oportunidade de falar hoje sobre a vida de Bezerra de Menezes. Que a paz nos envolva a todos hoje e para sempre. Para falarmos sobre a vida de Bezerra de Menezes em toda a sua trajetória enquanto encarnado aqui na Terra, precisaríamos que muitas coisas aqui fossem mostradas. Porém, nós não temos tempo suficiente para tanto conteúdo. Sendo assim, procuraremos ressaltar os pontos principais de sua atuação em vida física. Assim também, na liberdade da vida espiritual. Sob o amparo do anjo Ismael e a proteção da Virgem Maria, retorna a este plano material espírito nobre e elevado, desse que recebeu o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Nascido em 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará. Nasceu no seio de uma família rica e foi criado no catolicismo. Ia sempre à missa com os pais, folheava a Bíblia como se folheia em uma revista. Em fevereiro de 1851, após completar o ginásio, partiu com destino ao Rio de Janeiro a fim de fazer seu curso de medicina. E foi com muita coragem e força, lutando heroicamente, dando lições particulares para se manter e pagar as taxas da faculdade, estudando nas bibliotecas públicas, que Bezerra de Menezes conseguiu em 1856 doutorar-se em medicina, obtendo sempre notas máximas. Nessa sua trajetória, enquanto aluno do curso médico, ele precisou, sim, buscar recursos, a fim de poder com que ganhasse, custear os estudos e a subsistência própria. Morava sozinho, tinha quem lhe fizesse a comida e cuidasse de suas roupas. Numa ocasião em que se achavam esgotados os seus recursos financeiros, e nem necessitava urgente pagar o aluguel da casa e para outras necessidades inadiáveis, encontra-se, então, seriamente preocupado com a solução do caso que lhe deveria resolver. Imaginando como sair da dificuldade, quando o Rolfi, de repente, bater à porta. Era um rapaz desconhecido, que vinha procurá-lo para aulas particulares de matemática. A princípio, Bezerra não quis pegar as aulas, alegando estar distante do conteúdo dessa matéria. O jovem insistiu e ele finalmente concordou. O rapaz tira do bolso um maço de cédulas e paga antecipadamente o preço das aulas, ficando combinado, para o dia seguinte, o início das aulas. Radiante com a inesperada e providencial visita, Bezerra de Menezes pagou suas dívidas e esperou, no prazo estipulado, o novo aluno. Mas nem no dia seguinte, nem nunca mais, o jovem apareceu. Foi, pois, uma visita misteriosa. E fatos semelhantes existem relatados também nas obras espíritas. Abriu, então, com um colega, um consultório no centro do comércio, o que lhe rendia um bom dinheiro. Mas ele jamais deixou de prestar seus serviços profissionais, fosse a quem fosse. Ele não escolhia horas, fizesse bom ou mau tempo, estivesse ele descansado, tranquilo ou até mesmo exausto. A sua meta sempre foi a prática da caridade. Ficou conhecido como o médico dos pobres. Em 1858, casou-se com a senhora Maria Cândida de Lacerda, que desencarna em 1863, deixando-lhe dois filhos. Seu segundo casamento foi com a dona Cândida Augusta, irmã por parte de mãe de sua primeira esposa. E eles tiveram sete filhos. Com a tradução do livro dos Espíritos para o português, Bezerra conheceu a doutrina dos Espíritos e se familiarizou. Disse ele, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Disse ele numa entrevista para a Federação Espírita Brasileira. Bezerra de Menezes foi um ser que enriqueceu seu espírito com bens e valores intelectuais e morais, assimilados no decorrer de várias e sucessivas encarnações, e daí brilhar e predominar sempre. Seja na nobre profissão de médico, na política bem compreendida, no jornalismo honesto, na sua luta pela abolição da escravatura. Seja, enfim, no seu patriotismo e na sua honradez e lealdade. Bezerra foi considerado o Kardec brasileiro, porque foi ele realmente quem no Brasil estava espiritualmente preparado para difundir o Espiritismo. Quer seja pela inteligência, pelo convencimento, pelos atos e, sobretudo, pelos exemplos edificantes e sublimes que nos deixou. Bezerra de Menezes foi a caridade personificada. Num de seus artigos domingueiros, expôs ele seu pensamento a respeito dessa virtude, porque ele sentia realmente que toda moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Os dois grandes inimigos do nosso progresso. Ele vivia acima das aparências. Vivia em constante contato com o mundo invisível. E, por isso, sua obra foi tão eficaz e efetiva. Em Bezerra de Menezes, não se manifestava somente a teoria. Ao contrário, ele, em sua personalidade, sobressaíam as grandes realizações práticas, dedicadas a salvar corações e almas dos mais dolorosos perigos. Ele deu, de acordo com as instruções que receberam do espaço, a maneira evangélica ao Espiritismo. E é graças a essa maneira que a nossa querida doutrina tanto tem avançado em terras brasileiras. Só em 1889 é que ele tornou-se presidente da Federação Espírita, onde tentou, a todo custo, promover a união de todos. Os espíritas inspirados, principalmente, por mensagem ditada mediunicamente por Allan Kardec. Bezerra de Menezes desencarnou na manhã de 11 de abril de 1900, acometido por um AVC, depois de meses acamado. Seu espírito habita agora nas harmonias dos espaços celestes. Apesar disso, a sua mão carinhosa e protetora se aproxima dos tristes e dos desiludidos, tal qual ele procedia na Terra. O Brasil sempre abrigou e abriga grande parte de colaboradores espirituais, com a missão de trazer luz para o nosso desenvolvimento. Assim, são várias as fraternidades que se apresentaram para fortalecer e proteger todo o trabalho. Entre essas fraternidades, estava a que é dirigida pelo venerável doutor Adolfo Bezerra de Menezes, em que trabalham espíritos nobres, médicos e cientistas que dedicaram as suas vidas, quando encarnados, à pesquisa e à ajuda aos necessitados de toda a ordem. Essa fraternidade se chama Fraternidade dos Humildes. A atividade principal dessa fraternidade é o estudo, investigação científica e curas de moléstias físicas e psíquicas. Seja para nos auxiliar ou para nos ajudar, algum companheiro em necessidade, muitos de nós, com certeza, movidos pela fé, já recorremos em algum momento a essa fraternidade dos humildes. Quantas e quantas vezes fazemos pedido de ajuda, contando sempre com o auxílio do doutor Bezerra e seus auxiliares? Mas é bom lembrar que não devemos somente pedir. O próprio doutor Bezerra nos orienta que nós podemos auxiliar essa fraternidade por meio das vibrações. A nossa participação é de uma importância para o sucesso de todos os trabalhos que esses veneráveis amigos se disponibilizam a realizar. Sabemos que o corpo é o templo do espírito e nos é permitido, quando necessário, solicitar ajuda para a solução de algum mal ou doença. No entanto, é bom lembrar que a saúde desse corpo depende muito mais do estado da alma. E o estado da alma depende muito do nosso processo de reforma íntima. O nosso destino é auxiliar e não ser sempre o auxiliado. Devemos agradecer sempre a esses aliados do Cristo com as nossas preces, mas muito mais com as nossas ações voltadas para o bem. E que assim seja. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta suas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofridora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Cristo Jesus. Que assim seja. Fiquem todos na paz.